Já pensou chegar numa pamonharia e não ter pamonha? Quase um insulto para o goiano, né? Mas isso pode acontecer, já que a falta de milho é geral. Aqui nessa pamonharia em Anápolis isso já aconteceu. Imagina só, período junino, temperatura mais baixa, um convite para aquela comidinha de milho, né não? O problema é que nessa época eles estão menores, mais caros, e às vezes chegam até a faltar. E aí, como é que vai fazer a pamonha? Tem que se rebolar para dar conta, viu? Porque o milho é fraco, né? As palhas muito pequenas, aí a gente vai se rebolando e dá conta de fazer. Foi preciso inovar até no cardápio para não perder o cliente. A gente faz o caldo também do milho, do caldo de mandioca, né? Com costela, aí a gente vai inventando mais coisas para poder agradar os clientes da gente, né? Para eles virem e não estar faltando os produtos, né? E não é só aqui que a produção foi afetada. Falta desde a pamonharia até a plantação. O milho em Goiás, a sua grande parte, é feita na segunda safra. O que é isso? É o plantio do milho após a colheita da soja. E nesse ano, como ocorreu no ano passado, tivemos algumas dificuldades climáticas, levando a uma redução no volume desse milho aqui no estado. Se antigamente a nossa prospecção era de colher em torno de 11 milhões de toneladas, devemos iniciar agora essa safra, a colheita dessa safra, e colher um pouco mais de 8 milhões de toneladas. Simval comprava a mão de milho por 35 reais. Hoje ela dobrou de preço. Custa 70 reais. O que o seu entregador está falando para você? Ele está falando que, ele fala para mim que está difícil demais. Porque vai nas roças comprar o milho, o milho não está faltando, sabe? Eles fornecem para algum, tem uns que vão comprar a roça inteira, aí ele vai para comprar. Outro oferece preço mais alto na roça, eles passam para quem dá o preço mais alto, sabe? Aí por isso está difícil trabalhar. A expectativa é que nos próximos meses, a situação melhore com a colheita do milho irrigado. Até lá, é melhor chegar mais cedo na pamonharia para garantir a comida. Quando desfria mesmo, a gente não consegue fazer pamonho o tanto que precisa, não, sabe? Porque quando desfria o tempo, o povo vem diante demais para comprar pamonho e não consegue fazer o tanto que precisa.